Olá, esse é mais um programa Visita na TV e hoje nós vamos falar de assuntos deliciosos, porque são dois assuntos em um, como eu brinco, gastronomia e viagem. Quem não gosta de comer e viajar? Alta gastronomia. E alta gastronomia, é fina, você pensa, não é qualquer coisa não. E nós estamos aqui, nosso convidado é o Paulinho Haddad, chefe Paulinho Haddad, para você que não conhece, que está de volta ao Brasil depois de uma aventura profissional internacional. Muito obrigada pela sua presença, primeiro, acabou de chegar de viagem e já veio aqui conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Imagina, é o nosso convidado sempre, porque ele tem muitas histórias, essa é só a primeira de muitas, tá? É, se a gente for começar a falar... Vai, vai. Paulo, fala uma coisa, como surgiu essa ideia de ir para fora do país? Como começou tudo há nove meses, dez meses agora, né? Eu fui da faculdade de gastronomia, no C1, Espinho e Tu. E lá nós temos um convênio com o pessoal da França, com alguns hotéis, que é a rede Relé Chateau, que aceita os brasileiros para estágio. A princípio eu não ia, eu falei, não, não vou, né, vou ficar por aqui mesmo, e não vou. Pô, acontece que a mãe de uma amiga que ia acabou falecendo. Nossa. Aí ela desistiu de ir, a menina começou, não, você não vai me deixar sozinha, eu não quero ir sozinha. Eu falei, gente, mas eu, né... Tava preparada. Tava preparada para ir. Aí eu acabei que, em um mês, eu resolvi, vamos, tirei a documentação que você precisa, né, para ficar os nove meses lá. E quando eu vi, eu tava lá, já, no meio da Provence. Provence, é chique, estava na cidade, no interior da França, né, o sul da França. Bem interior. Bem interior. Quantos habitantes tinham nessa cidade? A cidade que eu fiquei, tinham 322 habitantes. 320. Mas eu e a menina que fomos, 322. 322 habitantes. Não são mil, não, habitantes. Mas era uma cidade muito linda. Era uma cidade, assim, todas as cidades são medievais lá, né? Aham. Então, são todas em colinas, todas de pedra. É muito linda. A paisagem, tem que falar. É, nós vamos passando aqui, enquanto a gente vai bater no papo, vai passando aí, ó, o fundo, algumas fotos. Porque ele tem pouca foto, sabe? Nove meses e só umas 3 mil e tantas fotos. Então, a gente vai passando para vocês conhecerem também. E conta uma coisa, Paulinha. Aí chegou, foi trabalhar. E aí chega, já é chefe. Como funciona? Ah, você pensa que é fácil, né? Inclusive, você que está querendo fazer gastronomia, quer ser um chefe, é muita louça para lavar, é muito chão para esfregar, caixas de batata para descascar e picar. Banheirinha para lavar, assim. Banheira para lavar, entendeu? Não é, não é, não é esse glamour, não. Nós chegamos, já chegamos no alojamento, né? Que eles dão alojamento com água, luz. Uma estrutura para vocês ficarem. Mas eu já achei que eu estava na casa do Harry Potter, né? É muito diferente. Uma casa de pedra, antiga, cheia de tia de aranha. Então, a gente já, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas tem problema, estou lá, a gente está lá e é aventura. Já cheguei e é aventura, é isso mesmo, esse é o espírito. Sem problema. Aí no dia que nós começamos mesmo, foi apresentado ao chefe, foi apresentado ao resto da equipe, que normalmente é o chefe executivo, o su-chefe, que é o segundo chefe, a chefe de partir, que é a chefe de cuida de uma determinada sessão, e os cumins, que são os primeiros cozinheiros, os mais novos. E o pessoal que lava a louça, e o pessoal que serve, e o pessoal que come, e o pessoal que lava a roupa, e nós. E vocês? Estagiários. Vocês viram aí a hierarquia, tá? Estagiários. Mas tudo bem, era uma experiência, eu fui preparado para tudo. Mas isso é bacana, para quem vai viajar para fora, em qualquer lugar, outro país, principalmente, que é outra cultura, tudo é diferente, espírito e mente aberta. Não, com certeza. Aí pronto. Mas beleza, cheguei, primeiro dia, ah, eu vou animado, né, o que eu vou fazer, qual prato eu vou decorar. Não, não, eu preciso de uma ajuda, porque o que o francês gosta muito, aliás, na verdade, todo mundo que tem restaurante gosta muito, é uma coisinha chamada mise en place, que é a pré-preparação do prato. Então, por exemplo, você vai fazer uma, vou dar um exemplo, ovo aqui, mas uma maionese. O que você precisa fazer para fazer a maionese? Você precisa picar a batata, picar a cenoura, picar a cebola, fazer o molinho. Todos os ingredientes, tudo ali. Então, a gente fazia tudo isso. De manhã, a gente cortava tudo, né, deixava tudo preparado já para a noite, ou na hora do almoço, que dependendo do horário que a gente ia fazer, só jogar tudo na panela, o que tinha que fritar, fritava, o que tinha que temperar, temperava, e estava lá, para não ter que cortar tudo na hora. Está bem mais prática. Pá, uma caixona de favas. Sabe aquela? Aí, depois que eu entendi... É isso que eu queria saber. Aquela frase, vá a favas, porque, gente, é... Você tem que tirar da bainha, né, que é tipo um feijão, né, você tira uma por uma, aí você vai... Fava ainda é gostoso, né? Você vai colocando, vai jogando, jogando, aí você cozinha todas, joga na água gelada, que é um processo que a gente faz, e depois descasca, tira a pelinha de cada uma. Uma por uma. Uma por uma. Está bem fácil. Isso é gostoso. Agora, quando é com ervilha, que eu também fiz... Então, você já vai imaginar, não é para desanimar. Não é para desanimar, mas é a realidade. Começa assim, né? Claro, claro. Começa assim, é. E, assim, no meio disso, ah, Paulo, desce e pegar tal coisa na geladeira, porque a gente tinha várias... Nós tínhamos duas câmaras frias, que uma era para peixe, outra para frutas e legumes e carne. Então, ah, desce e pegar um quilo de batata, desce e pegar dois tomates para eu fazer tal coisa. E é durante o dia. Paulo, lava lá aquela louça. Então, não fica paradinho, né? É para lá e para cá. Eu emagreci 11 quilos. É, isso é ótimo. 11 quilos. Ah, vai para o exterior, vai ficar enorme, vai engordar. E não é porque francês come pouco, não. Porque francês come muito bem. Come bastante. É o que eu estava te dizendo. Não, não come porque tem um mito, né? É italiano, come para caramba. O brasileiro come bem. É churrasco. E francês, aquela coisinha. Não é, né? Não, é porque o que acontece. Na França, nós somos... O nosso hotel servia. A pessoa chegou na mesa, a gente já servia um aperitivo, né? Que é um... Uma entrada, né? Um modo de agradar o cliente. Todo mundo fazia isso. Lá chegava. Ou era alguma coisa líquida, um gaspacho de tomate. Ou era uma série de três salgadinhos para decidir o cardápio. Aí é servido um amis bush, que é um... Vamos dizer, é um tentador de apetite, né? É uma coisa que você usa para abrir um pouco o apetite, para dar uma provocada no seu paladar. Aí vem a entrada, um prato, uma salada ou um prato frio. Vem um peixe, uma carne e a sobremesa. Então, quer dizer, come-se muito bem. Por isso que as porções são pequenas. Porque se você fizer uma porção grande, você não vai aguentar, com certeza, você não vai aguentar comer tudo. Vai comer tudo, né? Tem uma sequência. Quando não é um menu degustação, que é muito comum lá. Então, vem. Duas entradas, um tamanho menor. Dois peixes e duas carnes. Ah. Então, come-se muito bem. Come-se. Carne é muito boa. Os cortes são totalmente diferentes. Mas eles não comem muito carne de boi. Não é muito comum, né? Para o quê? Porco e carneiro? Olha, tem muito porco. Carneiro? Muito... Javali. Javali. Carneiro. Muito, né? Pato, que é delicioso, por sinal. Canete, que é a mulher do pato. Pombas. Pombas! Ah, não. Pombas. Pombas dessas pombinhas. Pombas, pombinhas. Mas é... Claro, criada, tal, limpinha, bonitinha. Pombas. Pombinha. Passarinho. Né? Deve ser rolinho. Sei lá. Você não quis provar? Você não quis provar? Não, o passarinho não deu, né? É porque a imagem... Na Provença, a característica são os legumes, né? Tanto é que o prato mais famoso lá da região é o ratatouille, né? Que é um cozido de legumes. E a feijoada branca, que eles chamam, que eu esqueci o nome. A feijoada branca, tá? Feijoada branca, eu vou... Cassoulet. Ah, isso. Cassoulet. Cassoulet. Que... Tanto tempo que... É, é. E é feito com legumes, mas porque eu não gostava muito. Eu não gostava muito. Eu não comia. Então, legumes, você acha lá, assim, é muito fácil de achar. Muito saudável também, né? Muito saudável. Muito mais saudável que... No Brasil, não, porque tem também bons hábitos alimentares, quem tem, né? Sim, sim. Mas aqui tem muita história da carne, de carne vermelha e tal. Lá dá uma... Lá não, lá dá uma boa equilibrada. Tem bastante peixe. Você falou que usa bastante as frutas também. Eu estava falando que no verão era lindo, né? Nossa. O que que acontecia? A gente fica aqui tudo curioso. Eu adoro cereja. Quem não gosta, né? Quem não gosta. Então, na estrada que ia para o nosso hotel, porque a gente saía quase todo dia para comprar alguma coisa para o mercado, banco, né? A gente, no caminho, tinha várias plantações de cereja. Nossa. Antes não tinha como. Tinha que descer do carro para a cereja. Para aproveitar. Tenho uma ideia. Na frente do meu alojamento, você saía, eu abria a janela, tinha uma árvore de amêndoa, que era só quebrar ali e comer amêndoa. Figo. Figo da Índia. Tinha um pé de cereja. Tinha um pé de amora. Tinha outra frutinha aqui, eu não sei o nome aqui, mas lá chama mirrabele. E é tipo de uma amechinha. Então, tinha a vermelha e a amarela, que eram deliciados. Então, a gente pegava, põe na geladeira e ia comendo durante o dia. Caipirinha de cereja. Aí já comecei a pensar, aí já é coisa brasileira. Eu fazia, fazia muita geleia, essas frutas, porque perdia demais, porque ninguém comia. Para eles é muito comum, né? Então, fazia geleia, fazia compotas de mirrabele, ficava na geladeira, a gente ia comendo durante o... Tá certo. E vocês estavam em quantos lá? Você falou, não no mesmo lugar, né? Nesse hotel que eu fiquei, nós éramos em dois brasileiros, mas era um total de 14 brasileiros. Essa última vez, a faculdade mandou 14 pessoas. Então, tinham dois em Bordeaux, dois em Salão de Bolon, tinham dois em Nice, que a gente foi visitá-los. Inclusive, eu nunca vi tanta Ferrari na minha vida, junta no mesmo lugar. Isso que está em crise. Mas ele já tinha a Ferrari também. Ele já tinha a Ferrari, não vendem por nada. São, eram 14 espalhados, tinham dois em Paris, etc, etc. E é legal que vocês se encontravam. A gente falava muito, né, por Skype, internet, essas coisas. Mas esse pessoal de Nice, a gente chegou aí. Porque aí a gente já matava, né? Era Nice, Eze, que é a cidade que eles ficaram, que era uma gracinha. Mônaco, são, né? Tudo muito próximo, aproveitar o passeio. E é tudo muito lindo. É, então, é uma outra beleza, né? O Brasil é maravilhoso, mas é outra beleza. E nós ficamos no coração. Eu e a Solange, nós ficamos no coração da Provence mesmo. Bem ali, encravado ali mesmo na Provence. E o tratamento, Paulo, como que é? Se duplos franceses, porque tem um obstáculo da língua. Como é que funciona isso? Você já tinha, você fala francês, nada? Não, eu fiz oito aulas. Nada. Eu fiz oito aulas. Você faz o espírito da aventura mesmo. A única coisa que eu aprendi com a minha professora Cíntia, Cíntia Tilak, é que eu quero aprender palavrão. Ah, é porque se falarem pra você... Se falarem, eu sei o que que é, né? Porque essa aula a gente tirou de dez, mas eu estou bem. E aí eu fiz oito aulas e a professora também foi super massa comigo, foi super gente finíssima, e cheguei lá querendo arrasar no francês, né? Bonjour, si, buple, oui, oui, mademoiselle, né? Cheguei lá. O meu seu chefe não falava francês direito, então ele queria falar inglês comigo. Eu falo francês, inglês já. Inglês, tudo bem. Mas você queria treinar o francês? Eu queria treinar o francês? A minha, com mim, também queria treinar o inglês, era francesa, mas ela queria treinar o inglês, então eu falava inglês comigo. A chefe de partir de carnes falava espanhol, mas falava francês também. Meu chefe falava francês e falava tailandês. Não, isso tudo bem. Eu e a somante em português. Isso é bacana. Poderava todo de papel, mas foi bom. Porque depois que eu terminei a cozinha, eu fui para a lavanderia, porque um dos meus projetos é trabalhar com consultor. Tá, então você foi conhecer cada etapa, bacana. E isso é importante, você aprender como que funciona, o que que não pode faltar dentro de um quarto, porque era um hotel cinco estrelas. Então eu precisava saber todos os processos, né? Que bacana. Foi bem legal. Também trabalhei com garçom, acho que foram duas vezes, porque aquela bandeja me dava desespero, eu falei, não, eu já sei como que era, sei como que funcionam os pedidos. Tira, chega. Dá a cesta de pãozinho aqui que eu vou servindo o pão. É complicado. Mas é gostoso, você aprende tudo, né? Mas um dos exercícios que eu mais utilizei lá foi a humildade. Foi a humildade, realmente, porque eu tive que ouvir muitas vezes. Isso aqui não é Brasil não, hein? Isso aqui não é cozinha brasileira não, hein? Isso aqui é cozinha francesa. Porque eles prezam muito pelo bom corte do legume, o bom corte, sabe, uma salada bem montada, né? Não é o caso do hotel que eu tava, mas às vezes o sabor nem tanto, mas a beleza, a estética da montagem do prato é muito... Por isso que é tão famosa a cozinha francesa. Por isso que é tão famosa. Então, nem sempre é tão gostosa, né? Você fala igual você falar passarinho, pomba, a gente já faz isso. Claro, tem um sabor especial e tudo mais. Mas aí você fala italiana, hum, o brasileiro já é mais familiarizado, né? É, porque você fala comida francesa, o que vem na sua cabeça? Aqueles pratinhos bem arrumadinhos, com pequenas porções, né? Comida italiana, opa, fatura, massa, né? É, mas assim, isso foi um dos grandes mitos que a gente quebrou lá. Tá. Não foi uma decepção, mas tudo que a gente aprendeu aqui no SEUNSP, inclusive, obrigado Vânia, que é coordenadora, o nosso diretor também lá do SEUNSP, que permitiram que eu fosse assim numa pressa horrível, né? De última hora e habilidades. É, é que nós chegamos lá, assim, bem baseados, você entendeu? Nós tivemos bons professores aqui no SEUNSP e nós chegamos lá e a gente falou, opa, peraí, não é tão diferente do que a gente aprendeu na faculdade. A teoria estava ali, já tem prática na faculdade, né? Sim, e a gastronomia brasileira não está tão longe assim, não. Isso aqui é fantástico. Porque a gastronomia brasileira evoluiu, a francesa, ela ainda está daquele jeito. É a cozinhada francesa, ela vai continuar daquele jeito, porque é a característica dela. Existem, no caso do meu chefe, que era tailandês, que colocou algumas influências tailandesas no cardápio, mas a maioria, não, a maioria é extremamente comida francesa nos métodos franceses. É uma coisa tradicional e não muda. Métodos de cocção, assim, foi legal por causa disso, porque a gente aprendeu as técnicas, nós aprendemos os métodos de cocção, que são milenares e famosíssimos, né? Os métodos novos, que agora tem muito sous vide, que é um, por exemplo, a gente fazia um carneiro, que a gente cozinhava, cozinhava, não, desculpa, a gente temperava com manteiga, alecrim e ervas, e ervas de Provence, que são as ervas famosas, né? E punha num saquinho, ia na máquina e fechava a vácuo, tirava todo o ar e jogava numa outra máquina, que ficava 12 horas, mais ou menos, cozinhando a 60 graus, mais ou menos. O negócio, você tirava, assim, ele derretia na sua boca. Muito gostoso, muito bom. São métodos, assim, poxa, mas por que eu não vou bater uma maionese assim, né? A gente pega o fuê, que é aquele araminho, né? Vamos bater assim, não, não bate assim, bate assim. Mas, assim, são técnicas que você vê, você fala, poxa, fica mais... Funciona, é mais bacana. Fica, né? É uma técnica mais apurada, fica mais legal. Então, isso pra gente foi muito legal. Como ensinamento prático, nota mil, né? Não, não teve, não teve. Fora a experiência de vida, né? Sem contar. Imagina os detalhes, a gente vai ficar aqui horas, se a gente sabe, uma viagem internacional de longo prazo. Que não foram, né? Nove semanas, foram nove meses. Nove meses. Nasceu, né, Brinca? Nasceu uma situação, então teve muita coisa. Muito, muito, muito. Eu faria tudo de novo, não pensaria duas vezes. Então, faria tudo de novo. Quais os projetos? Acabou, ele acabou de chegar. Acabei de chegar. Coisa de o quê? Duas semanas? Não, cheguei. Uma semana? Não, cinco dias. Cheguei quinta-feira passada. É, então, já lacei hoje, já fiquei sabendo e já vamos lá. O que que tem de projeto? Porque assim, ah, o Brasil tem o mito do carnaval. Mentira, tá tudo funcionando assim antes do carnaval. Tudo, imagina. Tá tudo funcionando, nós estamos aqui firmes e fortes. Gente. O que que você tem? Só destruir um mitozinho, sabe? Brasileiro, gente, é educado sim. É. Tem alguns que não são, mas... A maioria é, né? A gente olhava lá, algumas coisas, eu falava, Solange, olha, e depois falam que brasileiro é subdesenvolvido. Aham. Não é. Nada a ver. Não é, sabe? Em questão de higiene, em questão de... Eu saí daqui sem fumar, eu tinha parado de fumar, cheguei lá, todo mundo fuma, em tudo, em todos os lugares. E fuma e joga um cigarro aqui, joga um cigarro aqui. Aqui no Brasil você vê um monte de lugar com cinzeiros. As bituqueiras lá. Lá ainda deixa a desejar. E esse negócio que baiano não... Que baiano é preguiçoso, não trabalha, gente, não é isso também não. Não é não, né? Tem que conhecer o francês. Ah, é? Ah! Eles trabalham. Não, eles trabalham muito, mas, por exemplo, você é paga pra carimbar isso aqui. Mas você pode carimbar isso aqui e outra coisinha pra mim? Não. Eu sou paga pra isso. Eu sou paga pra isso. Ah, então essa multifuncionalidade nossa é nossa, né? É, esse negócio de jeitinho brasileiro a gente condena, mas, gente, é a melhor coisa que tem, porque, às vezes, é uma burocracia que, se você não for dar esse jeitinho, é muito maior. Porque até você falou mesmo, você tem ideia de consultoria. Se você não passasse pelos outros departamentos, tá num hotel cinco estrelas. Internacional. Puxa, vou lá. Talvez eles não vão ficar aqui na cozinha, no meu quadrado, né? Sim. O brasileiro já... E o que eles gostavam da gente lá era isso. É. Você entendeu? Por exemplo, o primeiro que terminava de preparar as coisas, de servir, porque a gente servia a entrada, a última entrada eu já começava a limpar o meu departamento. Mas, por exemplo, às vezes chegava um cliente que só queria a entrada. A carne terminava primeiro. Eu via que ele começava a limpar o chão, eu já ia atrás ajudando. Já estava? O francês, não. Nada, né? Não, eu vou terminar o meu e eu vou limpar o meu. É método, né? É cultura, né? É cultura. É cultura e assim mesmo. Agora, quantos projetos... Projetos, é. Vou perguntar o que tem. Eu ainda não parei de pensar. É, não deu tempo. Uma das coisas que eu quero fazer é a consultoria, um curso de consultoria. Se der, vou continuar fazendo os banquetes que a gente fala, né? Trabalhar com o parque banqueteiro ou então um personal chefe, como queiram, não sei. Fazendo, né? Me chamam, eu vou fazer um jantar na sua casa. Eu vou... Ah, eu não tenho louça para servir. Quero servir... Não, quero servir método francês. Entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, a gente vai fazer. Não, eu quero buffet, a gente vai fazer, entendeu? Eu vou continuar trabalhando. Vou continuar nesse trabalho. Recebi um convite para... Mas ainda para mim é muito cedo. Eu recebi um convite para dar aula em Salvador. Aham. Uma professora... Nem esquentou a cadeira aqui. É, já querem que eu vá para lá para dar aula, mas assim, não é muita... Não são muitas aulas, então... Eu falei, não, vamos esperar um pouco. Sim, claro. E tem muita gente perguntando se eu vou abrir restaurante. Tenho vontade de abrir um bistrô, alguma coisa. Tenho, mas... Eu ainda preciso de mais experiência. Tá, olha. Então eu quero... Isso é humildade, tá vendo? Aprender... Eu sei. O Paulo sempre foi assim, eu conheço há muito tempo de outras áreas e cantorias e tudo mais, eu tenho vários lados, sabe? Mas assim, já foi porque é para a própria família, né? Não tem mais... Essa humildade, você falou que agora, olha, tá vendo? Eu tenho que aprender mais. Porque não adianta, como você falou no momento, não é só chegar... Ah, terminei a faculdade, sou chefe. Não, gente, você terminei a faculdade, você é um cozinheiro. Você foi para a França, ficou nove meses, você voltou, você é um cozinheiro. Entendeu? Porque não são todos os cozinheiros que conseguem ser um chefe. Aí está a sacada. Porque o seu chefe não é só, ah, bota um tomate aqui, não. Você tem que saber o seu estoque, você tem que saber quando está saindo, quando está gastando, quando está entrando. Tem que lidar com o pessoal da sua cozinha. Então, assim, essa parte ainda... Que bom, mas é que bom saber disso, porque você está aí aberto a novas experiências. Sim, já estou desempregado, hein? Acabou de chegar. Acabou de chegar, aberto a novas experiências. Não está esperando o carnaval para começar a trabalhar, não. Você já está visitando, fazendo esse trabalho aqui, vindo mostrar novidades para a gente. Já que a gente não pôde ainda ir até lá, você não pôde, vai conhecendo aqui pelas fotos e tudo mais. Tem pouca foto, a gente vai mostrando. É, pouquinhas fotos. Vamos trazer as melhores. Bom, o papo é delicioso. Se deixar, a gente fica mesmo e não vamos cansar ninguém. A gente não quer ficar com o SIG, mas é de, ah, está chato. Não, a gente... E eu quero que você deixe os seus contatos, onde o pessoal pode te procurar, telefone, Facebook e tudo mais aí. Tem o Facebook, que é Paulinho Haddad, é Paulinho, H-A-D-D-A-D, no último D mudo. E meu celular, né? No telefone, que é o DDP. 15 é o 9705-8692. Vivo, né? E esse é o cinto de cabeça, porque é o número que eu tinha antes. Eu já era o dia. E eu estou aí, gente. O que você quiser, vamos bolar um jantar, vamos desenvolver um cardápio. Estou aqui. Isso é ótimo. Por enquanto, hein? Então, por enquanto. Eu já começo uma série de entrevistas de emprego, tenho duas em São Paulo. Semana que vem já tenho outra em outras cidades aqui. É, já que você falou em São Paulo, só para um detalhe. Isso no Brasil está crescendo. Tem mercado? Tem Sonocaba, São Paulo, Campinas, esse eneixo? Tem, tem. O brasileiro está começando, está te preocupando mais com isso. A prova é que nós temos vários festivais gastronômicos, né? Tem uma revista muito famosa, Boa Mesa, que promove vários desses encontros. Recife, Fortaleza. Está muito legal. Está muito legal essa mistura de coisas, né? De frutas do Nordeste, agora sendo incorporados no cardápio do Sul. É uma coisa muito legal. O que a gente tem para mistura é o que mais tem, né? Tanto que o quarto melhor chefe do mundo é brasileiro. É o chefe da Tala. Só. E famosíssimo, né? Famosíssimo. E não é famoso por causa de marketing. Ele é famoso porque ele é bom e depois vem a questão do marketing em seguida, claro. Ele fez por merecer. Isso é muito legal. Porque tem muita gente que é muito marketing. Não é o caso dele. Ele é fantástico. Não, ele é fantástico mesmo, né? Não é o caso de pegar meia dúzia de parafuso, três porquinhas, botar um molho ali e falar, olha, isso aqui está ótimo, né? É, exatamente. Ele é bom. Ele tem mesmo a sacada do paladar. Que legal. Bom, sucesso para você. Boa sorte. Obrigado. Com certeza vai ter N portas. Escolhe uma. E fica meio próximo da gente. Não, claro, claro, claro. Que a gente se sentiu falta aí da sua alegria com a gente. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você pelo convite. Beijo. E fique aí com mais programação na Rede Amigos da Cultura. Tchau. Tchau. Tchau.